Aí no copo eu tenho água, farinha de aveia, abacate, leveiro de cerveja e mel. Vamos testar agora o 3 em 1 da Alainas. Me surpreendeu, ele é bem potente, bem forte. Ele tem duas velocidades, mas eu nem precisei utilizar a velocidade 2. Eu liguei a velocidade 2 aí na frente. Logo depois, só para mostrar no vídeo, mas nem precisa.